Música Ei, fiz questão da promessa entrar Tu jurou me amou não soltar E se foi junto dela Ei, cê não sabe a pauta que faz Será que teus dias são iguais? Eu me pego pensando Ai amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor Eu vivo no aguardo Te ver você voltando Cruzando a porta Parararara Ei, diz pra mim o que eu quero escutar Só você sabe adivinhar Meus desejos secretos Ei, faz de conta que eu não percebi Que você não esteve aqui E você não esteve aqui Com seu jeito sem gel Ai amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor Meu amor Eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Sem hora pra voltar Sem rumo pra tua fuga Sem rumo pra tua fuga Com tempo pra perder Meu olho degradê pra correr Sem hora pra voltar Sem rumo pra tua fuga Com tempo pra perder Teu olho de grande pra colher Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta